Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, sejam de mim aqui outra vez e hoje trazendo pra vocês mais um Por Dentro da História, dessa vez do jogo Far Cry 3. Daí muitos de vocês podem se perguntar o motivo de eu começar pelo 3 e não pelo 1 ou pelo 2. A verdade é que a série Far Cry tem pouquíssimas ligações com outros jogos da franquia, então dá pra compreender toda a história independente de ter jogado outros jogos da série. Quem tá chegando agora no canal, nesse quadro eu falo sobre todo o enredo, comento os finais alternativos e falo de algumas curiosidades também. Explicações dadas, bora pra mais um Por Dentro da História. A história começa com o protagonista Jason Brody e um grupo de amigos que estavam em férias em Bangkok, comemorando o fato de seu irmão mais novo Jason Riley ter conseguido tirar a habilitação pra pilotar avião. Com parte dessas férias, eles decidem fazer uma viagem até um arquipélago paradisíaco e um dos motivos da viagem ao lugar é que todos comemorariam saltando de paraquedas, indo a diversas festas, dentre outras várias coisas. Porém, no dia que eles resolveram saltar de paraquedas, eles pousaram em uma ilha cheia de piratas e acabaram sendo feitos prisioneiros por um pirata chamado Vaz Montenegro. Vaz pretendia extorquir o pai de cada um deles pedindo o dinheiro do resgate e quando recebesse o dinheiro dele, planejaria vender todos como escravos. Com a ajuda do seu irmão mais velho, Grant, que havia tido uma formação militar, Jason sai do cativeiro, mas Grant acaba sendo morto por Vaz na fuga. Vaz, que era um cara totalmente imprevisível, acaba liberando o Jason, deixando ele fugir e logo em seguida inicia uma caça por ele. Nessa fuga, ele acaba caindo em um rio e é levado pela correnteza e pouco tempo após isso, ele acaba sendo resgatado por um homem chamado Dennis. Dennis faz parte do grupo chamado Hakiat, que são os nativos dessa ilha e que há muito tempo vem sofrendo devido às atividades desses piratas. Dennis reconhece o potencial de Jason como guerreiro e dá a ele a Tatal, que é uma tatuagem que somente os guerreiros Hakiat poderiam utilizar. Jason então ajuda os Hakiat em diversas missões e acaba encontrando uma de suas amigas, a Daisy, e ela acaba sendo ajudada pelo Dr. Earnhardt. Ele descobre através de uma transmissão a localização de sua namorada Lisa e parte em direção a ela e no lugar ele acaba sendo preso por Vaz mais uma vez. A gente não sabe como se fosse um homem, mas não sabe como se fosse um homem, mas não sabe como se fosse um homem. Jovem Fever I'm gonna drive A bullet Through my sister's skull Like I did you by the grant Fuck you You are angry Jason You are angry Ok, I get that I get it I mean without family What the fuck are we There was a time where I'd do anything for my sister The first time I ever killed was for my sister It's not enough for her No 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 please You see the thing about our loved ones right Our fucking loved ones They come and they blindside you every fucking time So they say to me, they say Vos Vos who the fuck Is it going to be them or me Me or them Like you know Like they fucking think That I need to make a fucking choice By the way, this lighter really sucks You know So much for Poetics It's really too bad that Citra had to unqueue up Because now the only way to kill you is to erase you completely Shhhhhhhhhh Shhhhhh It's ok Alright It's ok Mesmo amarrado, ele consegue se soltar e libertar sua namorada. Impressionados com as habilidades de Jason, os hakiates permitem que ele seja o segundo estrangeiro entrar no seu templo sagrado e conhecer a sua líder, Citra, que curiosamente era irmã de Vaz. Ela o inicia na tribo, dando uma missão onde ele deve recuperar uma faca pertencente aos seus ancestrais. Segundo as lendas dos hakiates, um guerreiro lendário usou essa adaga para decapitar um monstro gigante e a partir do corpo dessa criatura surgiu o arquipélago em que eles estão. Pelo menos é nisso que os hakiates acreditam. Citra usa uma droga em Jason e a droga de alguma forma fez com que ele descubra uma pista de onde começar a procurar. Essa pista leva Jason a um agente da CIA chamado de Willis Huntley. Esse agente descobre a localização de um dos amigos de Jason, ele havia sido vendido por Vaz para um homem chamado de Bucky, que curiosamente também estava interessado nessa adaga que Citra havia falado. Bucky diz que libertará seu amigo Keith em troca da adaga. Jason, depois de muito procurar, acaba encontrando o objeto, só que quando ele entrega a faca em troca do seu amigo, o Bucky diz que iria libertar Keith, mas em momento nenhum ele diz que deixaria Jason ir junto. A título de curiosidade é fortemente sugerido que Keith era escravo sexual de Bucky e ao ter uma negativa do cara, Jason e Bucky iniciam uma luta e o Jason acaba saindo vitorioso. A essa altura do campeonato ele já havia salvo alguns de seus amigos, porém ao salvar Keith, ele descobre que seu irmão mais novo também havia morrido. Após isso, ele descobre que Vaz trabalha para Reut Volker, que é um comerciante de escravos. A medida que os dias foram passando, a cada missão que Jason concluía para os Hakiat, cada vez mais ele se tornava mais forte e o mais impressionante é que ele passa a gostar de toda essa matança e, em contrapartida, ele acaba ficando mais afastado dos seus amigos que parecem não entender o motivo dele se envolver tão profundamente com esses Hakiat. Cita pede para que ele fique na ilha e diz para ele cortar os laços com a sua vida anterior. Jason aceita o pedido dela e diz para os seus amigos voltarem para casa sem ele e essa volta seria através de um barco que eles tinham encontrado. Depois de se despedir dos seus amigos, é dada uma missão a Jason para resgatar um comboio de prisioneiros. Entretanto, ele acaba caindo em uma emboscada preparada por Vaz. O que é isso? É louco. É louco. Mas a primeira vez que alguém me disse isso, eu não sei, eu pensava que eles estavam buscindo. E então, tchau, eu lhe. O que é que ele estava certo. E então eu comecei a ver onde eu olhava, onde eu olhava, onde eu olhava, todos esses f*********s. Onde eu olhava, fazendo o mesmo mesmo f*********s. e disso, e de novo depois, e de novo depois, e de novo, e de novo depois, pensando que esta vez é diferente. Não, 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 por favor. Esta vez é diferente. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu não me gosto do jeito que... Você está olhando. Ok? Você tem um f****** problema em sua cabeça. Você acha que eu estou bullse. Você acha que eu estou mentindo? F***E Você! Ok? F***E Você! É ok, mano. Eu vou pra calar, mano. Vou pra calar. O que é que é... O que é que eu te matou uma vez, já. E não é que eu fico louco. É tudo bem. É como água na caixa. Eu nunca te contei a definição de insânidade. Oh, Jesus. Ele consegue escapar das amarras e em seguida sequestra um helicóptero, mas o helicóptero acaba sendo atingido por um lança-míssil, disparado por um pirata e quando ele recobra a consciência, Varys está diante dele e, dessa vez, aparece para eliminar qualquer chance de Jason sobreviver. A CIDADE NO BRASIL Apesar do tiro, Jason sobrevive graças àquele isqueiro dado pelo próprio Vaz e, se aproveitando do fato dele achar que o Jason estava morto, Jason invade a base dos piratas onde Vaz está e inicia um confronto com ele. Inicialmente, parece que Vaz apunhala Jason com a faca, porém é muito provável que ele tenha injetado algum tipo de droga que causou essa alucinação. Logo em seguida, ele luta contra várias cópias do inimigo até finalmente encontrar o verdadeiro Vaz e fincar a espada no seu peito. Ele acorda no Templo dos Hakiat e promete a Citra que irá matar Reut. Depois que aquele agente da CIA o ajuda a entrar na ilha de Reut, Jason se infiltra no exército pessoal de Reut com a ajuda de Sam Becker, que é um colega de trabalho desse agente da CIA, e, durante esse tempo, Jason descobre que Riley estava vivo. A informação que o irmão dele tinha morrido era falsa, mas ele era um prisioneiro de Reut. Jason consegue desvendar um complô de alguns piratas que estavam roubando Reut e, com isso, ele passa a chegar no círculo mais interno do contrabandista. E, após chegar nesse círculo, ele consegue encontrar o seu irmão, mas ele estava disfarçado e, para manter o disfarce, ele inicia uma tortura no seu próprio irmão. Tudo isso para convencer o Reut de que ele era aliado dele. Tanto o Jason quanto o Sam acabam sendo convidados para uma noite de poker, só que o Reut sempre soube que tanto ele quanto o Sam eram traidores. Ele finca uma espada no pescoço do Sam e inicia uma luta de faca contra o Jason. O Jason acaba sendo vitorioso e termina por matar o Reut. Jason, então, vai resgatar seu irmão e, no caminho, ele recebe um telefonema de sua namorada, mas o sinal é cortado antes que ela possa falar qualquer coisa. Jason resgata Riley e os dois fogem de helicóptero. Eles vão para a casa daquele doutor, o lugar onde servia de esconderijo para os seus amigos, mas ele chega lá e o local está totalmente queimado e o médico praticamente morto no chão. Nas suas últimas palavras, ele diz que a casa foi atacada pelos hakiat, e que os hakiat levaram seus amigos para o templo de Sitra. Jason e Riley chegam até o templo dos hakiat. Jason pergunta a Sitra por que seus amigos foram capturados, mas ela lança um pó que faz com que ele fique inconsciente. Nesse meio tempo Riley é capturado, só que dessa vez pelos hakiat. Sitra se apaixonou por Jason, acreditando que ele era o poderoso guerreiro daquela lenda hakiat e que ela iria ajudar a libertá-lo daquilo que ela considerava um empecilho para o Jason se tornar esse guerreiro da lenda. O pó que ela soprou sobre ele faz com que ele tenha uma alucinação, e quando o efeito dessa alucinação passa, ele se encontra diante de Lisa com uma faca apontada para o seu pescoço. Aqui é dada a opção a ele de matar os seus amigos um por um e se tornar finalmente a lenda dos hakiat, porém ele decide poupar os seus amigos, dizendo que já chega de mortes. Muita gente morreu desde que ele chegou a essa ilha, e o final legendado fica aí para vocês. Jason, por que você deve sair? Você vai parar de ser um herói, um herói. Se seus amigos, eles vão seguir. Têm filhos e vidas divertidas. Fiquem aqui, a lenda vai sempre estará lá para você. Você vai sempre estará king. Com eles, você nunca vai sair. Essa violência está terminada, eu estou terminada. Não há mais sangue. Jason... Olha pra mim. Fiquem comigo! Você não precisa de nenhum deles! Você é poderoso de sua própria! Jason, eu amo você! Jason! O que está acontecendo com você? Ela está tratando de me! Ela está tratando de todos nós! E você rejeita o seu amor? Ah! Eu amo você. Não me deixe. Eu me deixo. Eu estou desculst场. Desculpa! Desculpa! Tá Tescu Federation! Eu estou desculpado. Cidra, por favor, não me deixe. Mas tem um final onde o Jason pode aceitar a sugestão de Cidra e romper com seu passado assassinando todos seus amigos. E se ele fizer essa escolha, Cidra irá ter relações sexuais e, em seguida, enfiará uma faca no peito de Jason. Enquanto ele agoniza, ela diz que ele carregará o filho dele, que será o novo líder dos hakiatis. Tem uma série de vídeos extras mostrando o ator que interpreta o Vaz perseguindo o cinegrafista e um apresentador que estão na ilha onde se passa o Far Cry 3. Apesar da violência sofrida pelo cara, os vídeos têm como principal característica o humor. E eu vou deixar todos esses vídeos legendados na descrição desse vídeo aqui. E ainda com relação a esse vídeo, tem um easter egg no jogo onde você pode achar o cara enterrado e ao lado dele a mesma faca fincada na areia. Você ganha até um troféu para achar essa localização. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E, dependendo do feedback de vocês, eu falo dos outros jogos da série. Pelo menos até agora que é certo de sair ao 4 e ao 5. Tudo vai depender de vocês. Vocês vão querer 1, 2, Blood Dragon e Far Cry Prime. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Valeu e fui! Tchau, tchau.